Salve rapaziada, seja bem vindos a mais um vídeo de atualização de loja, faltando muito pouco para a loja atualizada, já queria pedir metralho like, quem é novo no canal, caiu de azadelo, te inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, vídeos todo dia, e se for comprar alguma coisa na loja, usa a tag Faís QNB, ajuda demais, loja atualizada com sucesso, temos aqui a Lerquina da Deep Web, voltando para a loja, esconde-esconde, ela que tem 3 estilos rapaziada, vinho por 1500 V-Bucks, você pode estar escolhendo no estilo aí, você adquirir ela, muito top, temos aqui o Coringa também da Deep Web, boa noite, ele também tem 3 estilos, esse estilo aqui é mais da hora, hein rapaziada, top, continuidade, nós temos Esquicareta, Picareta aí dos dois, por 1500 V-Bucks, batida, temos a Tsuki, Esquim aí que recebeu esse novo estilo realista, top demais, muito linda ela, vinho por 1200 V-Bucks, Vespa de Cobre versão masculina por 1500, só careta por 1200, só careta por 1200, top, a batida, ferrão, envelopamento, alterar aí os itens da hora, e é isso aí, continuidade, nós temos Atacante Espartana, skin baratinho aí, você está adquirindo 800 V-Bucks, aqui nós temos Chama da Vanguarda por 800 V-Bucks, careta de uma só mão, bala e cartucho, mochilinha básica aí, tem uma pump aqui da hora, hein rapaziada, 200 V-Bucks, Saltadora vindo para a loja, ela tem dois estilos, tem aí esse estilo de 101 Dálmatas, parecido né rapaziada, aí é ó, tem o Rosnador também, 1500, Picareta deles por 800 V-Bucks, voltando, só é da hora, Maciez Voadora por 800, é isso aí rapaziada, já na loja diária olha, temos tira voltando, extremamente tryhard, 1200, muito clean ela, taxista por 800 V-Bucks, em baratinha, ok, tá aí na loja por 500, nem suei, 500 também, musiquinha aí para vocês, turnê da fenda, júbilo, o mais top é os dedinhos aqui do agente do caos, muito top, três dedinhos, olha isso rapaziada, pacotão do Naruto continuou na loja, pacotão do Sasuke, as skins separadas, os estilos, pacotão do Nick Fury também, a loja está gigantesca, olha isso rapaziada, as caça fantasma, também continuou, e assim como os pacotões em dinheiro, em destaque nós temos aqui a Lerquina, temos o Coringa, temos a Tsuka, também acho muito top, temos a taxista, muita coisa boa, mas eu quero saber a nota de vocês, comentem aí de 0 a 10, se vocês curtiu o vídeo, deixa o like, ajuda muito rapaziada, é muito importante o like de vocês, e se for comprar alguma coisa da loja, curtiu algum desses itens, quiser estar usando a minha tag, você é eternamente grato, beleza? Muito obrigado a todos vocês, falou, valeu e fui!